Está passando por momentos tão difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desvendar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor é sempre um jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me trancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desvendar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor é sempre um jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me trancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Estou com medo de perder você de vez De me trancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar